Só mandelada, só mandelada, só mandelada Pelo que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Caramba, olha ele aí E aí, cê gato de... Tite de vinheta número 28, hein, pessoal? Tá ligado? DJ Izzy ZL, do Casarão, o magnata do Mandela Esse é o DJ Jotinha, o melhorzinho que tá tendo DJ Gui da 061, de Itapuã pro mundo, porra DJ Leobits do Elipa, o mais brabo, original Aê, piranha, essa é mais uma do Tales Henrique DJ Vai segurando, vai Tiago Nubit, o melhor que tá tendo, porra Esse é o FL, original DJ Menor 019 Esse é o DJ Madruga 011 DJ Leap, original Aê, DJ Henrique FT, aumenta o som que essa vai barulhar todas quebradas, porra DJ Henrique, o diferenciado de Senador Canedo Máximo respeito DJ Henrique, se é ele no beat, certeza que é hit Quem tá no toque é ele mesmo DJ MDK da 17 Aê, MDK, solta o mandelão bolado Esse é o DJ P2, o mestre do mandelão Aê, concorrência, dá uma acalmada aí, porque aqui tá autenticado Esse é o DJ P2 da ZS, porra Esse é o DJ SDX, que tá barulhando São Paulo, porra Esse é o DJ Ortiz, o brabo dos mandelão Aê, DJ do mano, é o brabo do Mandela DJ MH de São Dumont DJ Ale, o moleque é de outro mundo, porra Esse é o DJ Ale, o moleque de outro mundo, porra DJ Arthur da ZS, ele vai te hipnotizar DJ Guilherme, porra, só cachorrada Esse é o DJ Guilherme, só mandelão DJ Guilherme, só mandelada, porra DJ Guilherme, porra, só cachorrada Da Marconi pro mundo, DJ Ineses, porra Aê, esse é o DJ Nandes, o brabo do mandelão Esse é o DJ Nandes Esse é o DJ Lucas Mix, o brabo da putaria DJ Kipe, solta a putaria, porra DJ Kipe, solta a putaria, porra Produções e mixagens DJ LG, o faixa preta da putaria Mas esse é o DJ Iax, ele não tá de maró Ele te leva pro beco e te mete a piroca Porra, sentando a piroca, esse é o DJ Iax Porra, sentando a piroca, esse é o DJ Iax DJ Troll, solta a pancada, porra Esse é o DJ Troll, o cachorro do mundão Aê, sabe quem é esse? Esse é o DJ Troll, o mestre do Mandela Daquele jeitão, putaria que fala Fazendo uns beats aí pro DJ Sabe quem tá aí? Esse é o DJ Gaffet, monstro na caixa Ratado-to-to-to-to-to-to Ratado-to-to-to-to-to-to